Eu bebo todo dia com a minha namorada Meu pai já me falou que vai me expulsar de casa Eu bebo todo dia com a minha namorada Meu pai já me falou que vai me expulsar de casa É pra tocar no barulho Meu pai me deu dinheiro pra pagar a faculdade E eu gastei Mamãe me deu um carro no meu aniversário E eu capotei ela Eu conheci minha namorada, ela é mais doida do que eu Eu, eu, eu E toda vez que vai no shopping gastar tudo que é meu Meu, meu Ela joga meu celular na parede Ela me pisa, me bate, me xinga, me deixa com sede Mas eu gosto dela, vou me casar com ela Vem, vem Eu bebo todo dia com a minha namorada Meu pai já me falou que vai me expulsar de casa Eu bebo todo dia com a minha namorada Meu pai já me falou que vai me expulsar de casa Segura que vai me expulsar de casa Papai me deu dinheiro pra pagar a faculdade E eu gastei Mamãe me deu um carro no meu aniversário E eu capotei Eu conheci minha namorada, ela é mais doida do que eu Eu, 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 eu E toda vez que vai no shopping gastar tudo que é meu Meu, meu Ela joga meu celular na parede Ela me pisa, me bate, me xinga, me deixa com sede Mas eu gosto dela, vou me casar Joga a mão lá em cima, eu quero o que eu quero Eu bebo todo dia com a minha namorada Meu pai já me falou que vai me expulsar de casa Eu bebo todo dia com a minha namorada Meu pai É pra prender, é pra morrer, eu quero que você se Eu bebo todo dia, vai Meu pai já me falou Joga a mão lá em cima, eu quero ouvir você Eu bebo todo dia E do ando na batera, é do batera, é do batera, vai Eu bebo, 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 vai Com a minha namorada Meu pai já me falou que vai me expulsar de casa